Na noite desta sexta-feira estivemos acompanhando a apresentação da Cruz de Jesus pelas ruas de Porto Nacional. A cruz passou por várias comunidades. Todos os anos é realizado a posição, mas devido à pandemia do Covid-19, foi realizado a apresentação no carro. Os fiéis ao ouvir o carro de som, saiam do interior de suas casas e ficavam em suas portas para receber a bênção. Nós encerramos a nossa carreata, que teve um caráter diferenciado este ano devido à pandemia, evitando assim a aglomeração de pessoas como era o costume no período do encerramento da nossa Semana Santa com a procissão do Senhor morto. Tivemos com essa carreata, na verdade, a oportunidade de levar a mensagem de paz e de amor que Jesus nos traz através de sua morte na cruz. Ele morre dolorosamente, mas ele nos dá a segurança de que haverá um novo tempo, sobretudo no período de sua ressurreição. Inclusive, nós passamos pelas ruas da cidade de Porto Nacional, muitas pessoas de joelho, algumas chorando, outras com as portas abertas, velas acesas, pessoas que não se conteram em ficar em casa, mas quiseram de alguma forma acompanhar, de modo que passando nas capelas, ali nós estávamos abençoando os moradores daqueles bairros ali próximos. Tivemos um momento muito forte, que foi a parada de frente ao hospital. Naquele momento, penso que foi importante para todos aqueles que ali trabalham, que são aqueles trabalhadores de frente, que têm enfrentado de cara nessa realidade da doença do coronavírus. A gente sabe que o profissional na área da saúde é alguém capacitado, mas que está sujeito também a adquirir esses sofrimentos. De modo que essa parada foi um gesto de solidariedade a eles e dizer a eles que nós estamos juntos e que nós os temos como heróis da nossa sociedade, porque estão trabalhando para conter a propagação desse vírus. E agora nós estamos já caminhando para a grande solenidade que vai acontecer no sábado, às 20 horas, na Catedral, que é a Missa da Vigília Pascal. Nesse sentido, nós queremos convidar todos para que sintonizem o seu celular, o seu computador, aí na programação do Facebook Porto Mídia, como também no Instagram, Catedral de Porto Nacional, e você vai poder acompanhar a missa celebrada via internet. Tchau, tchau, tchau.